Com Iari Neto ausentes por lesão, José Jardim escolheu Vinhedo, André Lopes, Ivo Casas, Hugo Gaspar, Miroslav Gratinarov, Filipe Sveti Canini e Marco Norek como triunfos para o primeiro jogo do campeonato em casa. Entrou o Benfica forte no serviço e conseguir pontuar numa tarde de reencontros na equipa minhoto. 25-17 a fechar o primeiro set na luz. Segundo set com o Vitória a pontuar primeiro, mas sem possibilidade de bater a fortaleza das redes encarnadas. O Benfica acumulou pontos de vantagem e facilmente chegou aos 25-15 com que terminou o segundo set. São os mesmos 10 pontos que separaram os dois emblemas no final do jogo, onde Miroslav Gratinarov esteve em destaque na equipa do Benfica, que nunca deixou que os vimaranenses liderassem a marcha do marcador. Primeiros pontos na prova para o Benfica, que no próximo fim de semana tem jornada dupla pela frente.